Como foi para o céu Jesus Cristo a de vir Quando o som da trombeta ecoar Quando a voz de um arcanjo no céu extruir Eu irei com Jesus me encontrar Ó que dia Fausto este dia de ser Quando o som da trombeta ecoar Quando o Cristo nas nuvens tiver de descer Para então entre nós habitar Nesse dia de glória o meu corpo mortal Semelhante ao de Cristo há de ser E já livre da morte e já livre do mal O milênio de Cristo tem de ver Ó que dia Fausto este dia de ser Quando o som da trombeta ecoar Quando o Cristo nas nuvens tiver de descer Para então entre nós habitar Este império do mal vem Senhor destruir Vem esposo celeste reinar Vem a só da justiça no mundo lucir O meu rei vem meu pranto estancar Ó que dia Fausto este dia de ser Quando o som da trombeta ecoar Quando o Cristo nas nuvens tiver de descer Para então entre nós habitar Para então entre nós habitar